o salve galera tudo bem com você seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal eu sou o João Francisco canal Gessimali também pode me chamar de Gessimali quem quiser aí nos comentários não tem importância nenhuma e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui tipo uma reciclagem uma montagem adaptação é uma coisa assim vou mostrar para vocês e já de início aqui do vídeo eu quero agradecer aí os 900 e poucos inscritos estou quase chegando a mil inscritos mas a minha meta 1400 muito obrigado a todos mesmo que vocês estão acompanhando aí o canal tô muito contente bom então e quando chegar os mil já vou deixando aqui logo e quando chegamos a bater os mil aí que eu vou fazer um especial mil inscritos e já pode deixando aí desafio alguém já pediu no outro vídeo passado para mim fazer um desafio dos inscritos então deixa o desafio que vocês quer que eu faço e gravar jogar aqui para homenagear e os mil inscritos e falou galera e tal e outra também o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo do canal gravado em 4k quem tem aí aparelhos que suporta aí 4k podem é colocar na resolução 4k que esse vídeo o primeiro vídeo gravado em 4k vamos ver como vai ficar o resultado final aí galera então vamos lá para o vídeo bom galera bom galera esse aqui é meu tanquinho ver lavar roupa aqui em casa ele estava funcionando até ontem aí acabou queimando o motor o motor dele já não mais funciona aí que que acontece eu encontrei uma carcaça foi doado na verdade é uma carcaça que ia por lixo colocar aqui para vocês aqui ó veja a situação mas porém ele está com o motor funcionando porém ele está com o motor em dias o que que eu vou fazer sacar o motor daqui e tentar adaptar lá no outro tanquinho no tanquinho melhor para ver se funciona mas eu já andei pesquisando que eu vi o modelo é diferente os suportes são diferentes eu tenho que fazer uma adaptação para para instalar o motor daquele tanquinho neste tanquinho aqui aí eu quero que vocês acompanham comigo até o final do vídeo que o vídeo vai estar muito interessante é não tem nada programado para fazer esse vídeo estou fazendo aqui na íntegra que é como adaptação de primeiro tava pensando usar algum material metálico metálico mas metálico é muito difícil para corte para furar então eu resolvi já aqui de início usar madeira então acompanha aí comigo galera e acompanha comigo aí uma troca de motor de um tanquinho de lavar roupa para outro é esse aqui é a marca sulgar de lá nem sei nunca não tem nem marca para para ver mas é totalmente diferente e vamos lá acompanha o vídeo tem aí vai deixando um like a gente vai gostando do vídeo se inscreva no canal se não fosse que estiver chegando aqui agora e é isso alô galera vamos acompanhando o vídeo aí é bom galera aqui tá já coloquei para adiantando aqui o vídeo já tirar aquela capa quebrada e tá aqui ele o motor esse que é o motor que está funcionando entendeu agora vou ter que se parafusar ele daqui e tentar adaptado de lá então acompanha aí comigo em e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto